Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, hoje passeando pela cidade enquanto eu pagava umas contas no centro, eu vi um camelô passar por mim vendendo água, refrigerantes e cervejas. Eu parei, pedi uma água. No momento em que ele desceu a caixa que estava nos ombros e a apoiou no chão, eu notei que havia alguma coisa diferente ali. Existia algo diferente amarrado no isopor, ali naquela caixa que estava cheia de bebidas. Era uma chupeta. E numa tentativa de descontrair o moço e tal, eu perguntei se estava vendendo chupeta também e se a procura estava boa. Nesse momento ele riu junto comigo e me explicou assim o porquê daquela chupeta amarrada ali. Ele disse que há alguns meses havia nascido a sua filha Mirella e que amarrou a chupeta ali para que quando os ombros dele doessem pelo peso da caixa, quando as pernas tremessem, quando não tivesse onde sentar ou quando não tivesse conseguido vender, ele não desanimasse de jeito nenhum. Ele disse que sempre que isso acontece, porque é um trabalho cansativo, ele olha para a chupeta que está ali amarrada e lembra o porquê de estar ali, trabalhando, batalhando e para quem fazia isso. E para finalizar, me disse que ele sai de casa com apenas uma coisa na cabeça. Ele não volta para casa com a derrota, ele não se contenta com o empate, ele só volta, só chega em casa com a vitória. E depois disso comprei além de uma água um refrigerante também, ajudei ele. Sabe, às vezes nós temos tanto e não percebemos, reclamamos da vida e de certas situações que nos acontecem, ou do nosso trabalho, do nosso cotidiano, as coisas que precisamos fazer, a correria do dia a dia, sendo que temos tudo que precisamos e acabamos esquecendo de agradecer. Às vezes, temos até mais do que precisamos. Nós precisamos aprender a valorizar o pouco, para merecer o muito. Então, antes de reclamar da sua vida, lembre-se que tem gente com pouco no bolso, mas muito no coração. A diferença está no valor que você dá. Bom dia para você! Bom dia para você!